Boa viagem! Boa viagem, minha rainha do Amazonas, feita para durar, feita para perder, agora te coloco na água que vai, se Deus quiser, te levar para o mar. Meus sobrinhos estão pegando os galhos do Miriti, que por minhas mãos vão se tornar um barco feito para o mar. Me chamo Manuel, e o nome do meu barco é Rainha do Amazonas, mas ele ainda não existe, a não ser de uma forma em minha mente e num pulsar em minhas mãos. Me sento num canto quieto, hora, após hora, após hora, após hora, concentrando na criação. Me sento em casa, neste exato lugar, para te mandar em frente para os mares do mundo. Eu me sento quieto, dedicando minha habilidade dedilhada, para que tu enfrentes com força engenhosa, desafios terríveis de dias e noites, de correntes e ressacas, de raízes enluaradas e baixios ensolarados. O que será do meu barco vai depender de minhas mãos atentas agora. As mãos de Manuel me largam no riachozinho de águas claras. Suas mãos informam todo o meu ser, e agora eu busco o mar para o qual eu nasci. A iniciação anônima de minha jornada começa no olho d'água, formando um riachozinho que pode ser pulado por um garoto, mas no entanto, é a fonte do poder do grande rio. Eu sou uma rainha de sonhos, comando forças de flutuabilidade, do projeto naval, do equilíbrio, do impulso para a frente. Largada na corrente de um filamento amazônico, encontrei os caminhos da água. Só um empurrãozinho, e estarei por minha conta. Uma curva sinuosa, e terei partido. Uma dívida que tenho com meu criador, mas basta manter meu rumo rio abaixo. Apenas ver o que há, depois da próxima curva. Todos os rios começam pequenos, e arrebanham para si mesmos incontável aumento de volume. Partes infinidacimais, nada insignificantes. Um guia sábio, na forma de um garoto, me direciona para o mar. Este bravo garoto, nascido na beira do rio, já manobra seu remo com a habilidade de uma vida. A chuva vem e vai, vem e vai, enchendo as margens. Caboclo é a palavra para esse homem, do rio e da floresta, que rema seu caminho numa paisagem embaçada por chuva torrential. Quem ainda não ficou empacado na lama? E quem ainda não foi resgatado por um empurrãozinho amigo? Esse um, se ouve, provavelmente não está mais aqui. Rainha do Amazonas, eu te ofereço para o grande poder do indiferente rio. Tu sobreviverás, porque coloquei em ti a sabedoria das águas do meu tio que me ensinou e daqueles que o ensinaram. Geração após geração, portanto, me instruíram nos caminhos das ondas e na força dos ventos, e mais ainda. A quilha da criação é o amor. Barco de sonho, tu flutuas em meu sono vigília para Belém. Surges em pesadelos, atacada num pântano hostil. Reapareces, resgatada por um estranho que entende tua jornada, que te devolve para a água renascida. O Lago de Emanjá é encantado. Não há lugar tão calmo quanto este. Este é o sonho da rainha da Amazônia, atracada aos pés de Emanjá, invocando proteção, protegida. O motor dessa viagem é movido a desejo. O desejo de meu Criador me impele avante. O ângulo de sua vontade ergue minha proa dividindo as águas. A onda formada na proa canta a esperança de seu sonho. Navegando, 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 navegando. Eu sou a Silphie de rainha da Amazônia, animada e impulsionada por forças interiores. Exulto em movimentos caprichosos para frente e não posso perder a chance de perturbar. Bando de tartarugas preguiçosas. Quem sabe o que há depois da próxima curva? Ninguém sabe, mas estou decidida a descobrir. Num remanso silencioso descanso, suavemente, oculta entre magníficas flores aquáticas. Não é de se espantar que pareça com Manuel. Não é de se espantar que pareça com Manuel. Ainda que a rainha do Amazonas seja pequena, ela será forte. Suas balizas ligadas ao cavername e aquilha absorverão o impacto de água, ondas e vento. Suas balizas ligadas ao cavername e aquilha absorverão o impacto de água, ondas e vento. A lâmina da minha faca é martelo bastante. Rainha do Amazonas, te construo para cavalgar ondas onde eu jamais irei. Tu és elaborada para seguir o curso d'água que corre pelo vilarejo, pela curva, ao riacho e pelo mangue, até o grande rio. Talvez tu chegues na grande cidade de Belém do Pará, para depois ser empurrada de volta na enchente da maré de lance, depois jogada para frente duas vezes mais rápido, quando a maré vazante combina com a corrente que te leva para o mar. Meu mais precioso desejo é te libertar na água que te levará para longe de mim. Mentalizo aqui a fé da minha visão de cristal que te vê navegando rio abaixo, uma réplica de barco de um pescador, com uma pegada firme, uma rainha, do rumo, da elegância e do equilíbrio. No entanto, um medo aflito atrapalha minhas visões, porque tu vais em direção ao maior de todos os rios da terra. O desastre parece inevitável. O que me resta se não rezar? Fonseca me achou encalhada. Me levou para o seu quintal estaleiro para reparos. Uma cirurgia plástica. Pelo amor da minha proa quebrada, queria que aquele réptil tivesse se engasgado comigo. Acho que tive sorte. Apesar de não poder dizer que escapei das mandíbulas de um jacaré, eu sobrevivi, sim, a um ataque das mandíbulas de um jacaré. Que verão me fez forte. E Fonseca me reconstrói mais forte que nunca. Mas me metei em morada perigosa de jacarés bravias. Este aí parece meu irmão mais velho. Partilhamos traços de família num projeto astuoso tão apropriado para essas águas. Testado pelos tempos e viajado nos espaços, largos e estreitos. Seguimos, seguimos, seguimos. E como dois cavalos em saltos trotando no solo, disputamos a liderança, que eu tomo, ou talvez me tenha sido dada, por indulgência do mais velho alcaçula. Algumas vezes, raras vezes, eu não sou a figura mais estranha nesse rio que vai para o mar. Eu me sento quieto, hora após hora, enquanto tu tomas a forma total de um navio. Rainha do Amazonas, a ser lançada no riacho e, no entanto, em direção ao mar. Impelida por meu sonho de seguir as águas que correm para as profundezas. Tu és uma criança que vai longe. Teu coração é o interior, e de dentro, tu te aventuras para fora, virando a curva, em busca de onde eu nunca estive, e nunca irei. Tu irás por ti mesma, mas tu irás como emissária. Tu levas a forma do meu sonho, do meu amor, da minha habilidade. Tu és coberta de cuidados, que nada te garantem, mas muito prometem. um dia pode parecer um mês para o futuro. Um dia pode parecer um mês para o futuro. o mês pode parecer um dia no passado. Belém, Belém do Pará, Belém é onde o Amazonas encontra o mar. Este é meu passeio numa cidade, e o primeiro porto seguro para aqueles que vêm da África. Grandes cargueiros, navios do mar, descarregam e recarregam, prontos para voltar para o porto de Pireus. Navios de passageiros voltam para meu lugar de origem, agora, há muito tempo. Uma onda malvada, antes que eu percebesse, me jogou num canal traiçoeiro onde barcos maiores do que eu sossobraram. A bondade intrépida de um amigo desconhecido me restaura o equilíbrio que preciso manter. Me sento quieto, para preencher seu vigamento com a inteligência dos meus ancestrais além da memória, na casa quieta, em minha rua poirenta. Sei que agradarás aos outros com tua elegância natural. A sorte vai te levar. Minha fé selvagem e minha imaginação clamorosa te observam, emergindo dos córregos da selva para o grande rio, para o Amazonas, sobre as ondas do mar, o Oceano Atlântico, o Oceano do Mundo. Minha fé selvagem e minha imaginação. 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 Nem me lembro onde Dag me achou, jogada na areia, pendurada, presa no emaranhado de raízes. Não me lembro. Dag é um romeiro, assim como eu sou uma peregrina. Sua odisseia pelo Brasil, um belo dia, cruzou o caminho da minha viagem. Ele me conta de sua viagem em homenagem ao sonho de um irmão perdido. Ele fala comigo. Todo mundo que me pegou, falou comigo. Hoje é domingo de Ramos, e por isso Dag enfeitou meu mastro com uma palma feita bandeira, a árvore de minha alma material. Ele rededica a minha viagem no nicho da velha igreja de pedra. Assim, ele reza, por si mesmo, também. Dag segura a minha forma e reconhece as mãos de meu criador. É uma pena que ele e Manuel não possam beber uma cerveja gelada juntos, para brindar minha partida para o oceano do mundo. Legenda Adriana Zanotto Velha Vigia Velha Vigia, primeira cidade do Amazonas, onde rio, baía e mar convergem. Aqui eu exerço meus poderes em paz protegida, quebrando as ondas em movimentos adaciosos avante. Navegando pela cidade numa volta de adeus, porque estou na beira do oceano. Enquanto o sol se põe, eu sou seduzida a me aventurar, para além do abraço da terra. Os pescadores voltam para casa. Eu deixei minha casa há muito tempo, e não vou voltar. No reflexo pacífico desse poente, amealho com calma meus poderes. Me apronto para o mar aberto amanhã. No reflexo pacífico desse poente, amealho com calma meus poderes. Sento quieto, e quieto me sento, pintando as fibras macias da madeira clara. Dobro as pranchas que formaram a proa, que vai cingrar as águas do rio para chegar ao mar. Vou lastrear tua firmeza para flutuar sobre ondas magníficas e voltar à quilha equilibrada, de novo, e de novo, e de novo. Vou te aparelhar com uma vela triangular, para aumentar a força do teu coração. Todos os marinheiros de verdade veneram esse formato tão antigo de vela. Me sento inquieto à porta. A sala está varrida. Concentrei o poder do meu braço carpinteiro na força perpendicular da viga mestra do mastro. Cuidado! Cuidado, minha rainha do Amazonas! O mar traiçoeiro virá tentar quebrar tua espinha? Tudo o que podes fazer é aceitar um empurrão e calcular o revide. Mas o amor de nenhum homem prevalecerá, e a habilidade de nenhum homem sobrepujará as punições do mar sem rédeas. Cuidado, minha rainha do Amazonas! Cuidado, minha rainha do Amazonas! Tchau, gu disaster! Saí! Amém. Posso te ver, minha rainha do Amazonas, inacreditavelmente atracada com segurança na Baía de Todos os Santos, em Buenos Aires, aventurando-te pelo estreito de Magalhães, por que não? E além? Ilha da Páscoa, Tasmânia, Calcutá, levada ao mar de novo pelo Ganges contornando o Cabo da Boa Esperança e pelo Estuário do Congo Negro, sob a sombra de Gibraltar numa trajetória em zigue-zague mais aleatória que a do bravo Ulisses. Boa viagem, minha rainha do Amazonas, feita pra durar, feita pra perder, o momento que eu te colocar na água que vai, se Deus quiser, te levar para o mar. Boa viagem. 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 Boa viagem.